Música Há um mês o Estúdio Balance está de Casa Nova. A atual sede está localizada na rua Próspero Motim. Bianca, qual o motivo da mudança de endereço do local? Bom, na verdade, um ano, um ano e pouco atrás, em fevereiro do ano passado, houve um temporal bem feio, em Montenegro, que destelhou no prédio onde estava localizado o Balance. Daí, de lá para cá, a gente teve que ir se organizando e vendo como a gente retornaria e voltaria com as nossas atividades. Então, foi basicamente isso que aconteceu, e agora estamos aí firmes e fortes. E desde quando o estúdio funciona aqui? Na verdade, vai fazer um mês que a gente iniciou. Começamos as aulas no dia 1º de abril, e agora vai fechar um mês que a gente começou as nossas atividades. E quais são as novidades na nova sede? Bom, na verdade, nós alteramos o nome da escola para, ao invés de Estúdio de Dança Balance, ficou como Estúdio Balance, porque a ideia é agregar novas atividades nas áreas das artes. Então, além da dança, que era o nosso foco anteriormente, agora a gente trabalha também com as artes marciais. E de onde surgiu a ideia de trazer as artes marciais? Bom, na verdade, o Diego, que é meu parceiro aqui no Balance, e também meu marido, ele é professor de Muay Thai na Nitro Team. Então, ele vem fazendo um trabalho lá, e desde então a gente tinha esse interesse de, quando fizesse a nossa sede, fazer, agregar novas atividades dentro das áreas. E o estúdio conta com quantos colaboradores, quantos alunos? Bom, na verdade, a gente tem um corpo de professores em torno de 10, entre artes marciais e a dança, além dos alunos, que está também em torno de uns 200 alunos, que já estão matriculados, seria basicamente isso. Vocês estão trabalhando algum espetáculo? O que o público pode esperar nos próximos meses? Bom, na verdade, a gente está trabalhando em cima de espetáculo não só, que seria um espetáculo de dança focado na temática terror. A nossa ideia com esse trabalho é justamente trabalhar algo diferenciado do que a gente tem assistido, como telespectador, prestigiando, assim, e também com os trabalhos que o Balance mesmo tem desenvolvido. Então, é algo inovador que a gente não tem visto, e a nossa proposta é realmente fazer algo que coloque, que dê medo nas pessoas e que elas saiam com algum sentimento de lá, seja ele qual for. Então, a proposta do espetáculo não só é isso, assim, é baseado numa história que a gente criou, né, mas de terror. E quem trouxe a ideia de trazer terror aos palcos? De onde surgiu? Bom, na verdade, essa ideia partiu do grupo, né, dos bailarinos envolvidos na proposta, porque o espetáculo não só veio da coreografia não só, que a gente criou para o festival Vem Dançar, né, foi uma coisa muito rápida, a gente nem esperava tanta gente gostando do nosso trabalho, como foi o caso da... quando a gente apresentou a não só, né, então a gente levou para um festival, tivemos um mês para preparar a coreografia, nos reunimos e a partir de uma das reuniões que nós tivemos com os bailarinos, a gente decidiu em trabalhar os medos das pessoas, os medos que em algum momento da vida alguém já teve, seja quando criança, na fase adolescente ou até mesmo que permaneçam agora na fase adulta, né. Então a ideia da não só partiu dos nossos medos e passar um pouquinho para o público o que a gente passa, principalmente naquela fase da infância. E quais serão os dias de exibição do espetáculo? Bom, na verdade, o não só vai estar em cartaz aqui em Montenegro no dia 18 e 19 de julho, né, no Teatro Roberto Ataíde Cardona, ambas as sessões serão às 8h30 da noite. Em relação aos ingressos, a partir de quando estarão disponibilizados? Na verdade, nós vamos iniciar a venda dos ingressos na segunda-feira, dia 5 de maio, e vamos trabalhar com lotes. Então o primeiro lote será R$ 15,00, e a venda será do dia 5 de maio ao dia 10. Após essa data, até o dia 31 de maio será R$ 20,00, e depois o dia 31 de maio será R$ 25,00. Bom, gostaria de aproveitar a oportunidade, né, para deixar um recado aqui a todas as pessoas que de alguma maneira estiveram envolvidas no estúdio, seja lá no início, né, quando a gente recém começou, em 2005, ou no decorrer de todos esses anos, né, a gente gostaria de agradecer a todo o apoio, e tudo o que a gente conseguiu até agora, com certeza foi graças à união do nosso grupo, né, que foi um grupo que sempre se manteve unido, nós passamos por muitas dificuldades, muitos momentos difíceis, não foi nada fácil chegar aonde a gente chegou, né, mas foi graças à união e ao apoio de todo mundo, todos os bailarinos que já passaram por aqui, todos os bailarinos que aqui estão hoje, que a gente conseguiu concretizar e realizar um sonho que era de muitos. Na verdade, ter a nossa sede própria era um sonho que parecia longe, né, dentro da realidade que a gente vive, assim, parecia longe a gente conseguir concretizar, mas graças a Deus, graças à união dos bailarinos, o apoio dos pais, e principalmente algumas pessoas que estiveram presentes, assim, em todo momento, desde o início do primeiro tijolo, né, toda a família do Diego, né, o pai dele, o Júlio Ávila, a Mara Ávila, eles que nos apoiaram, assim, que abraçaram como se fosse um projeto deles, né, os meus dinos, os meus pais, a minha família também, né, que apoiaram da maneira possível e impossível, e é graças a todos vocês que a gente pode estar aqui hoje, dando essa entrevista, dentro do nosso espaço, onde foi, por muitos anos, foi um sonho de todos que passaram por aqui. Então, a gente queria agradecer de coração, eu principalmente, porque o que a gente está vivendo hoje, assim, é um sonho, e não dá para acreditar que a gente está dentro do nosso espaço e podendo proporcionar o que realmente os bailarinos merecem, que é, além de qualidade artística, uma qualidade de ambiente também, um espaço adequado para realizar as atividades e esse processo que a gente tanto ama, que é a dança. E aproveitar, já que nós estamos no mês de abril, no dia 29, a gente comemora o Dia Mundial da Dança, e deixar um recado a todos que gostam de dançar, que já passaram alguma fase da vida, querendo esse sonho de ir nos palcos, de dançar, fazer um convite para vir conhecer a nossa sede, para ver como ficou, como foi essa conquista que, para muitos que não conhecem, podem achar que foi muito fácil chegar até aqui. Mas, na verdade, foi muito difícil e tem sido. Cada dia é um dia e, com certeza, tudo o que a gente passou, todos os obstáculos e os momentos difíceis serviram de aprendizado. E a gente aprendeu. E no ano passado, no qual ocorreu tudo o que vocês já sabem com a nossa sede, serviu para o grupo ficar ainda mais unido. O grupo aprendeu que, embora a gente precise de um espaço adequado para a realização dos nossos ensaios, das nossas atividades, sem ter o amor pela dança e um grupo dedicado, a gente não consegue nada. Então, durante esse período, nós mantivemos ensaiando no centenário, em academias emprestadas, na garagem da minha casa, arredamos tudo, ensaiamos, e mesmo assim a gente conseguiu continuar mostrando o nosso trabalho, dentro e fora de Montenegro. Então, é isso que eu queria dizer, que o Balance é muito além de apenas uma marca. Ah, e o Balance? Eu quero fazer aula no Balance. Não. O Balance, na verdade, é uma forma de ver a vida e uma forma de ver a dança. Quem aqui está sabe o verdadeiro sentido da palavra amizade, dedicação, companheirismo. E eu queria deixar esse recado a todos e agradecer de coração a todo mundo que fez parte em algum momento e que ajudou a concretizar esse sonho. Obrigada. 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 Não, 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 não.